Olá pessoal, meu nome é Reginaldo Blodorn e eu quero nesse vídeo conversar com você sobre aclimatação em alta montanha e como devemos fazer a progressão para subir uma alta montanha. Bem gente, a primeira coisa que nós temos que ter em mente quando vamos subir uma alta montanha é que nós precisamos de tempo, ou seja, de muitos dias para termos tempos de ascender de maneira segura e saudável uma montanha de altitude, estou falando de 3 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil metros até 7 mil metros de altura ou mais. Por que nós precisamos de tanto tempo para subir uma montanha? Bem, é porque o nosso corpo precisa de tempo para adaptar-se a uma atmosfera que é diferente da atmosfera e que nós vivemos ou trabalhamos normalmente, né, como pessoas normais, vamos dizer assim. Então você está na sua cidade, ali a 500, 800, 200 metros de altitude ao nível do mar e você de repente parte para uma expedição a uma montanha de altitude. Então nós precisamos fazer com que o nosso corpo se adapte, ou seja, se aclimate àquele tipo de atmosfera. E como nós fazemos isso? Primeira coisa é termos tempo para poder adaptar o nosso corpo. Veja só gente, por exemplo, no Aconcagua, para você escalar o Aconcagua, subir o Aconcagua, a Secretaria de Turismo de Mendoza, eles te dão uma permissão de 20 dias para você ficar no parque, quando é o caso de ascensão até o cume. Por que eles dão tanto tempo assim? Porque todo esse tempo, gente, é necessário para você subir e descer com segurança a montanha e considerando aí uns 2, 3 dias ainda de tempestade ou neve e tal, né. Muitas empresas que levam seus clientes até o Aconcagua, por exemplo, eles calculam ali uns 15 a no máximo 17 dias para fazer todo o processo, né, de aclimatação, subir e descer a montanha, né. É uma média, né, gente, de que o pessoal leva para poder se aclimatar. Mas o ideal é você usar todos os dias. Então, se você vai para a alta montanha e você não está aclimatado ainda, você precisa primeiramente disponibilizar um bom tempo para o teu corpo poder se acostumar e você subir de maneira segura e saudável uma montanha. E na prática, qual que é o processo? Bom, gente, eu não vou tratar aqui sobre hidratação, nutrição ou equipamento, né. Eu vou tratar aqui sobre a forma como nós devemos subir em alta montanha. Qual que é o processo? Veja só, geralmente, a gente que pratica esse tipo de esporte, a gente, quando vai em alta montanha, seja ela de 4, 5, 6 mil metros, a gente sai de uma altura, ou seja, de onde a trilha começa, para você começar a ganhar altitude, a partir dos 2.500 metros de altura. Em geral, é nessa altura que os meios de transporte chegam, né, por exemplo, um carro, um ônibus, etc. E a partir de 2.500 metros, nós vamos começar a nossa aclimatação. Só que, na verdade, a aclimatação começa antes. Vamos supor, você mora numa cidade, sei lá, fica a 700 metros de altitude, 800 metros de altitude. Poxa, se você vai de carro até 2.500 metros, é quase um desnível de 2.000 metros de altura. Então, vale a pena você ficar e permanecer pelo menos um dia hospedado ou acampado nessa altitude, para fazer com que seu corpo se adapte a esse tipo de altitude. No segundo dia, qual que é o procedimento ideal? É você subir a mais uns 1.000 metros, até 3.500 metros, tirar umas fotos e descer até 2.500 metros de novo. E dormir de novo nessa altitude de 2.500 metros. Só para no outro dia, ou seja, no terceiro dia, você ir acampar a 3.500 metros. Então, você já avisou o teu corpo, já deu condições do teu corpo ter tempo de se aclimatar. Qual que é o procedimento no quarto dia? É você subir até, vamos supor, 4.500 metros, e no mesmo dia, descer até 3.500 metros e dormir em 3.500 metros. Para, então, no quinto dia, você ir acampar a 4.500 metros de altitude. O ideal é, quando você está a 4.500 metros de altitude, você se dar uma descansada, pelo menos de 2 a 3 dias. Por quê? Para o teu corpo se aclimatar. Você vai dar tempo do teu corpo se aclimatar, produzir mais glóbulos vermelhos, para que você consiga respirar de uma forma melhor. Nesse processo de aclimatação, o nosso corpo sofre um desconforto, para você poder habituar o teu corpo a essa nova condição atmosférica. Esse desconforto não chega a se chamar um mal de altitude. O mal de altitude é quando você tem dores de cabeça mais fortes, náusea, vômito. Aí já é um quadro de mal de altitude. Mas um certo desconforto você vai acabar sentindo. Uma respiração ofegante, às vezes uma pontinha de dor de cabeça bem leve. Isso aí pode acontecer, mas é facilmente contornável com algum medicamento. Então, resumidamente, gente, o que você precisa para fazer uma boa aclimatação é um, tempo, e dois, fazer a progressão de forma sistêmica. Ou seja, você vai subir, descer no mesmo dia, para só depois, no próximo dia, subir e se fixar na altitude que você deseja. Isso com uma escada, você vai subindo. Isso vai depender muito da altitude da montanha, principalmente a questão do tempo, que você vai levar para fazer uma montanha dessa. Então, por exemplo, vamos supor um exemplo, uma montanha de 6 mil metros de altitude. Você vai precisar de pelo menos uma semana, a 10 dias, para subir essa montanha e poder se aclimatar de uma forma segura e subir essa montanha de forma segura e saudável. Obviamente, gente, se você já estiver aclimatado, por exemplo, você subiu já uma montanha de 6 mil metros, aí você vai para outra montanha, pô, você já está aclimatado, né? Você já vai poder subir essa outra montanha em muito menos tempo, três dias, talvez no máximo, quatro dias para fazer isso aí. Por quê? Porque você já acostumou e já habituou o teu corpo a essa atmosfera diferente, né? Que tem menos oxigênio, onde a pressão atmosférica é bem menor. Beleza, pessoal? Bom, gente, obrigado por ter assistido a esse vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui no meu canal, apertar aquele sininho que vai te avisar quando tiver vídeos novos. E, por favor, deixe seu recado aqui embaixo, seu comentário sobre o vídeo, se você não gostou, se você tem algo a acrescentar, alguma crítica ou sugestão, serão muito bem-vindas. Valeu, pessoal! Obrigado e até a próxima!